Olá Crazy People, isso aqui é um filmezinho rapidinho só para agradecer os 711 inscritos, cheguei a 711 inscritos, pode parecer pouco, mas é muito, cada um desses 711, na minha opinião, valem por mil e também divulgando alguns canais de alguns amigos aqui, que eu costumo seguir diariamente. Valeu, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e obrigado pelos 711 inscritos no canal, isso para mim é uma vitória, valeu galera, thank you very much, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho